Olá, está no ar o Minuto da Câmara, as principais notícias do Legislativo Municipal de Santa Maria. A Câmara de Vereadores participou da solenidade da abertura da Semana da Pátria no dia 1º de setembro. No ato, o comandante da 3ª Divisão do Exército, General Mauro Lopes, e o prefeito Jorge Possobon recepcionaram a chama do fogo simbólico da pátria. O fogo simbólico foi transportado por integrantes da 3ª Divisão do Exército. A Vigília da Chama fica sob a responsabilidade de militares e escoteiros. Já no dia 4 de setembro, o Legislativo realizou solenidade cívica em homenagem à Semana da Pátria. O evento aconteceu em frente ao prédio da Câmara de Vereadores e contou com a presença do vice-prefeito Sérgio Sequim, autoridades civis e militares, e alunos das escolas municipais de ensino fundamental Duque de Caxias, Antônio Reis e São Carlos. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça da última terça-feira, os vereadores exararam aparecer em quatro projetos de lei e formaram uma subcomissão de ética e decoro parlamentar. Mais detalhes você confere em nosso site. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente tratou sobre o dezembro vermelho, mês de conscientização e prevenção sobre o HIV AIDS. A comissão ouviu representantes da Secretaria de Saúde do município, da Casa 13, que é a unidade responsável pelo tratamento da doença, e um usuário do serviço. O projeto de lei que regulamenta o sistema de numeração de lotes do município de Santa Maria chegou à pauta da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, na última quinta-feira. Veja os demais projetos que estão em apreciação pela comissão em nosso site. Na sessão plenária do dia 6 de setembro, os vereadores aprovaram o projeto de lei que altera parte da lei municipal que estabelece critérios higiênicos para o fornecimento de canudo, palito dental, sal e açúcar em estabelecimentos comerciais. De acordo com a nova redação, os estabelecimentos deverão fornecer a seus clientes apenas canudos de papel biodegradável e embalados com material semelhante. No dia 12 de setembro, no plenário da Câmara, acontece a audiência pública que vai debater o projeto de lei que proíbe a comercialização de fogos de artifício e artefatos com estampido. A audiência acontece às 7 horas da noite. Fique por dentro das atividades da Câmara Municipal de Santa Maria no nosso site, YouTube, Facebook e na TV, no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania.